Olá, meus caros. Eu hoje quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da questão da responsabilidade na sucessão de uma pessoa jurídica. Vamos falar de uma maneira mais clara. Imagine que existe uma empresa qualquer e que você compre essa empresa. Quando eu estou falando de comprar essa empresa, eu estou me referindo a você comprou integralmente, então você foi lá e comprou 100% da empresa ou mesmo que você comprou parte da empresa. Você comprou 10, 15, 20% do capital social dessa empresa. É lógico que esse raciocínio que eu estou falando com você aqui não se aplica necessariamente a sociedades anônimas. Na verdade, eu estou até focando mais em empresas menores, quando você compra uma limitada, por exemplo. Vou por um exemplo, assim fica fácil para todos nós imaginarmos juntos. Imagine que tem, por exemplo, uma loja, um comércio estabelecido num determinado shopping center, essa loja é colocada à venda e você se interessa e vai lá e compra essa loja. Existe uma coisa chamada de sucessão ou de responsabilidade solidária. Esse conceito prevê o seguinte, que quando uma pessoa compra um negócio, ela assume ativos e passivos daquele negócio. Então, você quando está comprando aquela loja, embora talvez você quando vá comprar, você chega na loja e olha a vitrine, olha o estoque, olha as instalações, os equipamentos, você olha os ativos daquela loja. Mas ao comprar, você compra também os passivos daquela loja. Então, se aquela loja tem dívidas conhecidas ou não conhecidas, especialmente, eu aqui queria dar um realce na questão de dívidas tributárias e também na questão de dívidas trabalhistas, você quando compra uma empresa, você se torna solidário a essas dívidas. Isso quer dizer que, se existirem dívidas não pagas, você assume a responsabilidade de pagar essas dívidas. É claro que os contratos de compra e venda, quando você compra uma empresa, o contrato sempre diz, não, mas se tiver alguma dívida anterior, o vendedor é obrigado a me ressarcer. É claro que o contrato diz isso e é claro que você tem o direito de pedir esse ressarcimento. Mas a responsabilidade solidária ou a sucessão estabelece que o credor, seja o governo ou seja o empregado, ele vai cobrar de quem ele localizar primeiro. Então, você que está à frente do negócio agora, você será cobrado. Depois que você pagar o governo, depois que você pagar ao trabalhador, você tem o direito de pedir o regresso lá a quem lhe vendeu aquele estabelecimento comercial. Não preciso nem dizer que isso causa. Primeiro, um impacto, porque você teve que pagar algo a mais do que estava imaginando. E depois, um risco, porque nós não sabemos se o vendedor vai ter realmente a boa vontade de lhe pagar ou se isso vai virar uma batalha jurídica que pode se arrastar por anos e ter um final desconhecido. Bom, o objetivo desse vídeo não é simplesmente implantar o terror, não, e dizer que você não deve comprar empresa nenhuma, nada disso. O objetivo desse vídeo é conscientizá-lo desse risco e recomendar que você faça uma análise criteriosa antes de escolher comprar aquela empresa. Essa análise criteriosa vai permitir que você identifique, talvez até através de uma auditoria, eventuais riscos que aquele negócio tenha e que você não esteja vendo. Porque, como eu já disse, quando você vai comprar uma loja, por exemplo, está lá na vitrine tudo que ela tem de bonito e, provavelmente, pode estar escondido em algum lugar lá para dentro, coisas que você não sabe e não vai tomar conhecimento se não tiver uma ajuda técnica para identificar esses problemas. Então, seja cuidadoso. Antes de terminar, quero acrescentar um detalhe nessa nossa conversa. Eu ouço com alguma frequência o seguinte comentário. Não, eu comprei a loja, mas eu não comprei a empresa. Eu pedi para o dono da empresa que me vendeu fechar a empresa dele e eu vou abrir uma empresa nova. Então, eu só comprei o fundo de comércio. Na prática, existem decisões judiciais que dizem que, se você se manteve no mesmo endereço, explorando a mesma atividade, em muitos casos usando os mesmos funcionários e atendendo os mesmos clientes, ainda que se tratem de CNPJs diferentes, de empresas distintas, você também é solidário. Então, mesmo que você não compre o CNPJ daquela pessoa que está ali vendendo a loja, seja cuidadoso para não cair, sem querer, num risco de sucessão e amanhã ou depois se vê pagando tributos ou débitos trabalhistas de terceiros. Muito obrigado. 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 Obrigado.